Eu vou ligar agora, eu quero ver o que a pouco eu dou só na orelha. É da má, é da má, é da má. Alô? Opa Ana, tudo bom? Tudo bem. Dona Ana, a gente tá com uma missão um pouco difícil, que é recapturar você. Como é? Faz quanto tempo que você fugiu, hein Ana? Fugiu da onde? Vocês pediram pra entrar em contato com você, pra ver se você se entregava. Vixe, como é? Me fala aí alguma coisa, me fala aí direito, porque eu não tô entendendo nada. Ah, mas aí o povo me contratou, porque disse que você tá fugitiva, tinha fugido e era pra eu capturar você. Olha só, quem é você? Eu fui o velho que foi contratado pra recapturar você. Recapitular? Recapitular quem? Você, você não é fugitiva? Fugitiva? Fugitiva da onde? Aqui do circo. Do circo? Não é porque fugiu uma liosa aposentada e pediram pra eu pegar você pra botar no lugar dela. E você não tem o que fazer não? Junta muito mosquito na tua garota, hein liosa? Vai procurar um lavado de roupa? Sim, respeite. Se eu fosse você, você não sabe com quem você tá mexendo não, viu? Você nem me conhece. Tá falando essas palavras, essas palavras. É bom que você leve um castigo tão grande, viu? Você se prepare. Procure o seu lugar. Não vê ela na sua cara. Respeite. Respeite você. Não tem trabalho não, rapazola, liosa. Não tem o que fazer. Vai procurar um trabalho pra fazer, rapaz. É para essas ruas, liosa. Homem, vá se libertar. Perturbado. Demônio. Satanás do inferno. Eima! Ei, xixi, lembre de dar o joinha, de compartilhar o...